Roberta Miranda desiste de processar, e o Gustavo Lima e seu segurança, você vai entender tudo que aconteceu aqui Eu vou mostrar o vídeo completo, onde ela falou sobre isso, roda a vinheta aí Ah, o outro bonito, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí, pro Gustavão, pro canal TV, meu sertanejo Vão bater aí 3 mil likes e comenta, não esquece de deixar seu comentário aqui Bom galera, mais um vídeo aqui sobre o capítulo de Roberta Miranda e Gustavo Lima, não é verdade? Se você não viu, a gente fez um vídeo onde a Roberta Miranda ironizou a casa do Gustavo Lima O link está aqui ó, no card, passando aqui em cima E muita gente foi reclamar, foi deixar sua opinião sobre aquele caso Que na opinião de todo mundo, ela está meio que com inveja aí do Gustavo Lima Bom galera, ganha mais um capítulo aí, essa história A Roberta Miranda disse que iria processar o segurança do Gustavo Lima Pra quem não lembra, a Roberta Miranda, ela foi no Boteco São Paulo Onde ela queria ir no camarim lá do Gustavo Lima Porém no dia o Gustavo estava passando muito mal Inclusive ele fez um show com os catéteres assim ó, com umas injeção aqui no braço Porque eu fui lá e eu vi, o show dele atrasou, mas mesmo assim ele fez 3 horas de show Ele teve uma intoxicação alimentar, por isso que ele estava meio debilitado Ele não recebeu ninguém no camarim e a Roberta Miranda queria ir lá no camarim Aí o segurança, ele foi truculento com a Roberta Miranda E aí a Roberta Miranda expôs o segurança, expôs o Gustavo Lima e tudo mais E aí de lá pra cá elas vêm sempre fazendo algumas indiretas ou diretas pro Gustavo Lima né E hoje galera, saiu o vídeo que a Roberta Miranda, ela falou sobre o processo que iria fazer em cima do segurança do Gustavo Lima E aí ela falou que desistiu por ética Porém eu achei engraçado o vídeo, eu já vou pôr o vídeo que ela falou Ela falou assim, sabe que eu não quis processar seu Gustavo Lima? Porque eu tenho ética, tenho carinho pelo meu colega Não tive dinheiro Pera aí, ou você teve ética ou você não teve dinheiro Tem duas coisas diferentes aqui Eu vou colocar o vídeo completo aí da Roberta Miranda O advogado me chamou, os advogados, eles me chamaram pra eu continuar com o processo Que eu vou reafirmar que continuarei assim Sabe por que eu não continuei? Porque resvalou no Gustavo Lima Porque o advogado disse, não dá para não processar também o Gustavo Lima Porque ele é o funcionário do Gustavo Lima Ele é mandado pelo patrão dele, o patrão dele é Gustavo Lima E eu não quis Sabe por que eu não quis, seu Gustavo Lima? Porque eu tenho ética Porque eu tenho carinho pelo meu colega Porque eu não tive dinheiro Mas eu tive um berço Eu tive pai, eu tive mãe Que me ensinaram valores Pelos quais não troco Que são os meus valores morais É por isso, seu Gustavo Lima Que eu não lhe processei Não processei o seu Segurança Galera, a gente tem que ter respeito pela história da Roberta Miranda Porém a Roberta Miranda Ela está querendo já se aparecer Na minha opinião Ela não consegue mais aparecer com suas músicas Ela quer aparecer no nome de outras pessoas Na minha opinião Eu respeito muito a história da Roberta Miranda Uma das principais artistas aí do mercado sertanejo Porém ela só vem dando bola fora, né? Então o vídeo é bem curtinho hoje Turma, é mais em relação Aí a Roberta Miranda Ter desistido de processar O segurança do Gustavo Lima E o Gustavo Lima Porque querendo ou não Teria que processar os dois ali Coloca a sua opinião aí embaixo Deixa o dedo no like Segue a gente lá no Instagram Tem muita coisa massa E tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Apertando o botãozinho vermelho E tchau, tchau